E aí, todo esse universo vai vindo para o conselho de escola. Então, o conselho de escola dá um salto de qualidade na discussão muito importante, no meu entendimento. Porque daí era um problema. Elas tinham aquilo como construção. Elas não estavam falando de coisas que elas achavam, porque eram coisas que elas viviam na escola. Viam e viviam. E era muito legal, porque elas começam a assumir um lugar. Olha só, porque isso vai muito rápido, viu, gente? Elas começaram a cuidar das mães que ficavam no portão só reclamando da escola. Então, elas ficavam no portão para escutar o que essas mães que não entravam tinham de reclamação para ajudar a construir a pauta do conselho de escola, para ter mais gente na reunião. Tudo isso a gente fez. E aí, enfim, foi a Conceição, que era uma estudiosa de brincadeira e de teatro de mamulembro, ela começa a pensar uma companhia de teatro com essas mulheres. E daí ela vai trabalhar com essas mulheres, os personagens. Ela trabalhou... Acho que ela até apresentou aqui na ação educativa, porque a Conceição tinha uma... Ela chamou a Conceição Ancioli. Ela tinha uma entrada grande aqui. E ela trabalhou a águia e a galinha, do Leonardo Boff. E foi muito bacana, porque cada mãe não construiu um personagem que tinha a ver com a sua própria história. Isso eu estou contando porque o salto político dessas mulheres foi realmente impressionante. Porque elas chegavam na reunião sem nada. Depois desse trabalho com o teatro e com elas sendo proprietárias delas mesmas, elas vêm já com um caderno para perguntar, olha, qual é a pauta? Então, a gente tem que discutir o que a gente vai fazer. E daí não dava mais para enrolar. Cada vez dava mais para enrolar, menos para enrolar. Porque eu tinha que trabalhar na perspectiva da comunidade. Isso que eu acho que a gente vai construindo. Tudo isso, gente, a gente não tinha começado nada pedagógico. Porque era uma confusão. Se a gente falasse... Quando as mães entraram no regresso, pense que foi fácil. Era uma britarada. Por que a mãe podia entrar na escola? E blá, 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 blá. Bom, daí as mães já estavam dentro. Coisa estava muito mais séria. Porque os assuntos... Os professores traziam, por exemplo, o conselho de escola, a história dos alunos indisciplinados, entre aspas. E daí os pais começavam a falar, bom, tudo bem, tem aluno indisciplinado, mas também a gente acha que tem problema na forma como os professores estão atuando. Olha quantos professores voltaram. Bom, enfim, era um conselho que começava e não acabava nunca mais. De tanto problema que tinha. De uma vez por mês que tinha o conselho, passa a ter toda semana. E a gente estava vendo que aquilo estava crescendo de um jeito que ninguém dava conta. Daí o que a gente fez? A gente pegou esse grupo do conselho de escola e fez uma comissão para estudar os grandes problemas da escola. Bom, então tinha o pai. Todas as representações que tinha pai, tinha professor, tinha aluno, tinha a direção da escola e tinha funcionário. Quando a gente começa a estudar todos os problemas da escola, o primeiro problema que os pais querem estudar, porque daí já sai do foco da criança pequena e vem para o adolescente. Era a falta de professores. Não era que a gente tinha, não tinha o professor na escola, mas a gente tinha vários professores faltosos. E aí os pais querem entender por que falta tanto. Daí tinha uma mãe que trabalhava na estatística. Ela me pede todos os livros de ponto. E daí ela organiza uma estatística das faltas dos professores do ciclo 2. A gente vai colando... Porque era o maior problema. Porque tinha pai que falava assim, olha, tinha um avô que chegou um dia e falou assim, olha, eu tenho que dizer... E mandou uma carta para o conselho de escola. Porque ele falou o seguinte, eu, meu filho morreu e eu acabei ficando com os meus netos. Eu pago perua e eu estou tentando pagar condução para eles voltarem para casa de tanta falta que tem. Isso era verdade, gente. No ciclo 2 o problema era gravíssimo. Não sei se vocês sabem, mas a Prefeitura de São Paulo tem uma possibilidade de um professor ter 60 faltas interpoladas, 10 abonadas e 6 justificadas. Isso significam 76 faltas ano. Numa matéria como geografia, história, artes, educação física, que tem menos aulas, é um caos. É um caos a escola se organizar. Bom, enfim, daí essa mulher organiza um quadro de faltas e vai para o conselho de escola para apresentar aquele quadro. Na verdade, até eu me surpreendi, porque quando a gente está na escola, a gente não tem noção de tudo isso. Porque se faltou um professor, você bota um escritor de aluno para pintar mandala, com as crianças. É isso que a gente faz. Quais são os recursos que a gente tem? Zero. Na verdade, é zero. manda o diretor lá para ficar falando coisa de regras disciplinárias. Não é? Não é isso que a gente faz. Bom, enfim, daí o que aconteceu? Os... Quando organizou tudo isso, foi apresentado para a comunidade, os pais me pedem para eles falarem, não, nós queremos entender a lei que rege o ensino municipal. Como é que isso acontece? Como é que isso pode acontecer? Por exemplo, que tinha matérias de 100% de aulas que tinha que ter tido com o professor, tinha tido 13%. Isso era tão grave, porque a gente tinha professor, substituto, professor, substituto e, às vezes, contratado para o mesmo cargo. Isso é grave na rede pública, na minha opinião. Isso eu falava. Que eu acho que não dá para levar uma escola com esse problema. Bom, enfim, isso vai para a gente pensar como é que a gente pode resolver. Quando os pais se dão conta de toda essa lei que rege o ensino municipal, os pais entendem que eles precisavam conversar com os professores. Vocês podem imaginar o confronto que foi quando os pais pegam para perguntar para os professores por que eles faltavam tanto. Óbvio que é uma situação ruim de trabalho, é problema de doença, que fica nervoso com tanto trabalho, enfim. Tem tudo isso. Mas também tem o problema da criança que fica sem aula. Principalmente do menino do ciclo 2, que é o menino que está com 15 a... Não. 11 a 15 anos. E esse menino sem aula é muito complexo, gente, na minha opinião. Bom, enfim, daí a gente não sabia mais o que fazer, porque estava posto um problemão. E a outra questão que a gente vai encontrando nesse percurso é a dificuldade de transformar a escola num projeto pedagógico. Como é que a gente constrói um projeto pedagógico na rede pública? Quando cada um de nós, educadores, que chega na rede, chega por motivos só pessoais. Eu chego porque eu oro perto dessa escola, o outro chega porque estuda na Universidade de São Paulo, eu moro em Lima, é muito próximo da Universidade. Enfim, cada um chega na sua perspectiva. E como é que a gente transforma cada perspectiva numa perspectiva coletiva? E a gente teve a sorte de ter um trabalho no Instituto Pichon. Não sei se vocês sabem que Pichon foi um escanalista argentino que trabalhou com a questão da grupalidade. Como é que a gente constrói grupos operativos de trabalho? E foi muito legal porque a gente trabalhou desde o funcionário de Uteza até a direção da escola passando pelos pais. Então, tinha empreitado esse trabalho com todos os grupos para a gente começar a ter uma possibilidade de pensar o trabalho coletivo. A gente constrói nesse caos absoluto um trabalho coletivo. A gente, pensando nisso, a gente teve a sorte de se deparar com a experiência da Escola da Ponte de Portugal e de um menino que contava em um filmezinho pequeno onde um aluno da Ponte contava como ele era dono do processo dele, como é que ele aprendia, como ele dava conta das coisas que ele não sabia, como que ele ia procurar, ajuda, enfim. E nós todos nos encantamos com aquela possibilidade e resolvemos que a gente queria se inspirar na Ponte e fazer um projeto. E quem era esse agente? Era todo um conselho de escola, muito mais pais do que professores. isso é uma coisa muito sintomática de todo esse trabalho. Mas os pais foram muito fortes e diziam, olha, nós queremos uma outra escola. Então, daí a gente começa a pensar qual é a escola que a gente tem e qual é a escola que a gente quer ter. Junto com isso, a gente também construiu um projeto de cultura brasileira que acontecia no contraturno dos horários de aula. E foi a Conceição que foi construindo esse trabalho que a gente tinha danças brasileiras, tinha capoeira, tinha circo, tudo isso no contraturno. Isso foi para que as crianças ficassem duas horas a mais na escola. Normalmente, as crianças indo embora às cinco horas da tarde, passam em às sete. Às sete horas, a mãe, desde o olho, se viram buscar o filho na escola às cinco, não. A mãe ficava muito mais distante da escola. Nesse percurso da mãe de sentar, vim buscar o filho, ver a oficina, discutir com outras pessoas, a gente vai percebendo que a comunidade vai chegando muito mais próxima do projeto. Bom, enfim, a gente começa a discutir esse projeto da ponte, escreve um projeto que tinha uma página e a gente achava que naquele momento a gente precisava de uma ajuda, que a gente não tinha condição de pensar tudo aquilo só a gente da escola, até porque era muito difícil. Todo esse trabalho de cultura brasileira que acontecia no contratorno, à medida que a gente fazia algumas empreitadas de entrar no turno da escola, era um caos. Porque muitas vezes o professor achava que a escola é um lugar só do conhecimento formal. então as outras linguagens não cabem dentro da escola, independente da gente ter aula de artes, aula de educação, até isso, a gente pode ver na nossa realidade de hoje, a educação física e artes, elas não são alegadas a décimo plano, porque não precisa ir, o professor de artes às vezes não precisa saber, o de educação física também não percebe que tem um conhecimento que está posto nessas áreas também e muito importante. Enfim. Música Música